Não sai, não sai, fica no culto, o nosso desafio é fazer com que as pessoas entendam que o culto está aberto Anjo só diz santo, mas crente diz, eu te amo, bendito seja o nome do Senhor Anjo só diz santo, mas a gente diz, me usa, me usa, me usa Senhor Anjo só diz santo, mas a gente diz, me toma Senhor, me toma Senhor Quando a igreja entra no culto, a primeira coisa que sai da boca da igreja é Ao que está assentado no trono e ao clordeiro, seja o louvor, a honra, o poder, a glória e a riqueza É aquele que está no trono, ele é tudo, ele é tudo, ele é tudo A ele glória, a ele honra, a ele poder, a ele louvor O cordeiro olha e diz, tá aí pai, eles estão te adorando de novo Santo Aqui é a superioridade da igreja, lá em cima precisa de milhões Aqui embaixo, o único crente sozinho pode cantar o hino inteiro, Senhor Nós te louvaremos, nós te adoraremos, nós te amamos, nós te queremos, nós te precisamos Ó amado da minha alma, ó Senhor da minha vida, ó que eu respiro, ó amanhã da minha existência Não, 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 vocês estão vendo eu, mas na verdade vocês estão vendo o meu pai O Senhor estava dizendo, vocês precisam adorar o meu pai Não, 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 vocês não estão entendendo A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do pai Pai moço, por que, Senhor? Porque quando vocês dizerem pai, ele não vai ver vocês como criatura, como objeto, como nada Ele vai olhar para vocês e vai dizer, são todos filhos, são ruzinhos Nós me chamaram de pai, está dando certo É por isso que quando a igreja entra no culto, ela tem uma liturgia diferente Os seres viventes diziam, cordeiro, começaram a reconhecer Os vinte e quatro anciões diziam, cordeiro, começaram a reconhecer Os anjos diziam, cordeiro, começaram a reconhecer Mas quando a igreja entra no culto, a primeira coisa que sai da boca da igreja é Há o que está assentado no trono e há o cordeiro Seja o louvor, a honra, o poder, a glória e a riqueza É aquele que está no trono Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo A Ele glória, a Ele honra, a Ele poder, a Ele louvor O cordeiro olha e diz, está aí pai, eles estão te adorando de novo Ele é tudo, 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 Ele O que é isso?